Depois é só seguir repetindo E tem que ter atenção nas pausas que tem na musa O papel caiu aqui, que susto, cara Aquele que é agora, mas é depois, depois, viu, depois É depois, não é agora, é depois da live, tá? Depois da live a gente conversa, a gente brinca, tá? É um comentário, tipo, é o Brado Qual é a tua namorada aí? Meu namorado? Aqui, ó Brincadeira, eu tô surrando Cadê sua namorada? Tá aqui, ó Minha namorada aqui, prazer, depois da live Hoje tem, hoje tem Papel por toalha Cara do Borussia, tô com a namorada do Adalto Ou seja, nada, vai te lascar No pulo de uma pulga, no salto do Saruê Todo mundo come um pulo, porque eu não posso comer Vou picar lá, porra, de litro de gala quente Você vai perder o costume de peidar no pau da gente Você é meu amigo, tu é meu colega Eu vou fazer com tudo o que o cavalo fez com a égua Tu é meu amigo, trocador de birimbau Pelo das suas pregas, tá grudada no meu pau O meu amigo do buraco de azevedo Bastinha pelo no cu que dava medo Ele gritava, chorava, esteliava Era os cabelos do cu dele que enroscava Mas eu entrei com meu pau e borrachudo Foi aí que arranquei bosta, arranquei pelo Arranquei tudo Segunda-feira vou comprar um caminhão Encher de puta velha pra levar pro Maranhão